Por favor, com palavra... A defesa. Bom, primeiramente é fácil falar da minha cliente, difícil é pagar as contas dela. Desculpa? Olha, nem Jesus agradou a todo mundo, Luiz. O senhor acha mesmo que a minha cliente vai agradar? Então, peraí, você tá querendo dizer que a acusação de assassinato em cima da senhorita Neide é uma acusação infundada? Não, é fundada. Totalmente fundada. Na inveja, na cobiça. No amargor de pessoa frustrada da promotoria. Objeção. Negada. Chupa! Tem gente que não pode ver o sucesso dos outros. O que tem de urubu sugando o sangue dela? O que tem de gente agorando no ouvido dela? Que a orelha dela tá quente à noite e ela não sabe por quê? Foi ver o médico e falou que era o quê? Mal olhado. Nós temos atestado dizendo isso. Aí você vem me dizer assim que ela não está sendo vítima da perseguição? Com relatos médicos? Vários? Atestando isso? É o que eu sempre digo pra ela. Neide, muitos me seguem. Mas só um me acompanha. Que é Deus. Quem fala de mim é quem faz a minha fama. E qual é a motivação que teriam pra inventar que a senhorita Neide matou o próprio marido? Falta de terapia, juiz. Terapia cheia de louça pra lavar. E me explica uma coisa. Ela foi encontrada no local do crime com uma arma. Como é que se explica isso? Encontrada por quem? Senhora Fátima, sua vizinha. Mulher mais invejosa de toda grande de Niterói. Uma mulher que é mal falada de tribobó a Itaipu. Pergunta pra qualquer Niteroense. É uma mulher que onde ela passa não cresce mais grama. É uma pessoa que não tem um homem em casa. Nunca conseguiu segurar um homem. Só gato. Objeção, meritíssimo. Consentida. Meritíssimo, o fato da testemunha não ter homem em casa não pode ser um argumento usado no júri sério. Ela tem homem em casa? Não, não tem homem em casa. Por que que não pode usar se ela não tem? Tá querendo falar o que da minha cliente? Desculpa, filhão. Seu recalque bate na minha carteirinha do AB e volta. Senhora Nid, de pé. A senhora está considerada absolvida. Eu recomendo a partir de agora um banho de sal grosso pra espantar de vez esse mau olhado. Caso ser errado. Obrigado a todos. Agora o senhor me lembrou de uma música que eu gosto muito. Que é... O que o coração não vê, a mente não toca, não toca. O que o coração tá cansado de ser, desbota. Mandinga pra fazer o outro perder, comigo bate e volta. Comigo bate e quebra, quem dará, quem me derá, quem fará ela inteira dançar. 1997. Obrigado.